WD Stores, camisas de time na melhor qualidade e menor preço do mercado, personalização e envio para todo o Brasil. Mostra não, parceiro, chama aí no primeiro link da descrição. E fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu trago a vocês o vídeo para falarmos todas as novidades e informações sobre a DLC 5.0 do PES 2021, que sairá na próxima quinta-feira para todos nós. Então lembrando, galera, se já puder deixar o seu like desde o começo do vídeo, também se inscreve aqui no canal, porque eu irei trazer todas as informações da DLC 5.0 também sobre o PES 2022. Por isso que é de extrema importância você estar inscrito no canal. E sem perder tempo, galera, bora para o vídeo. Bom, galera, em informações liberadas hoje no dia 5 de abril, em primeira mão pelo Renan Galvani, tivemos acesso a todos os conteúdos que chegarão na DLC 5.0. Como vocês sabem, a DLC está confirmada a chegar na próxima quinta-feira, dia 8 de abril, para todas as plataformas, seja PC, PlayStation 4, Xbox One e também para os consoles de nova geração, que têm acesso ao PES 2021, né, rapaziada? E basicamente tivemos acesso a mais ou menos todo o conteúdo que chegará nessa DLC. É claro, Manuel, bateremos aquele conteúdo específico já no vídeo de hoje? Não, porque as imagens, os conteúdos de forma específica sendo disponibilizados só mesmo no dia, porque a Konami não libera mais imagens de faces, de bolas ou coisas do tipo. Então vamos lembrar, a princípio, a informação inicial, que sim, na próxima quinta-feira, dia 8 de abril, já foi confirmado na semana passada, e eu repasso ela aqui para vocês. Dia 8 de abril, na próxima quinta-feira, teremos a disponibilização oficial dessa DLC. E todo o seu conteúdo será basicamente o quê? Basicamente o que nós já estamos acostumados a receber já nas últimas atualizações. Eu diria para vocês que se formos levar em consideração as últimas DLCs, essa será uma DLC bem vazia, bem vaga, e o único ponto positivo dela será aí no quesito de faces, porque receberemos 122 faces, sendo elas 75 novas. Então já é um número bem alto, querendo ou não. Dessas outras faces que não são novas, são faces, como vocês sabem, resgatadas de versões anteriores, ou de jogadores que estavam fora do game por alguma razão, estavam genéricos, que serão recolocados. Bom, Manoel, bateremos alguma nova face do Campeonato Brasileiro? Bom, galera, é difícil falar para vocês, já que o grande foco dessa e da próxima DLC até a 7.0 será exclusivamente a Eurocopa. Por isso que teremos um grande número de faces, porque a maior parte mesmo será destinada a jogadores que jogarão esse torneio. Agora, quanto a Brasileirão, podemos esperar, já que nas últimas DLCs não recebemos nenhuma, e a Konami está recebendo forte cobrança, não só de nós aqui brasileiros, mas também de desenvolvedores que estão bastante incomodados com a situação que aqui a América do Sul se encontra no geral. Poucas faces, poucos conteúdos, então eu diria para vocês que já na DLC 5.0, alguma delas já pode chegar nova, né, rapaziada? Isso sim, eu estou bem ansioso por ver. Fora as faces, também teremos outros conteúdos. Muitos conteúdos que nós já estamos acostumados a receber, infelizmente, não chegarão na DLC 5.0, sendo ele novas bolas, já que não teremos nenhuma nova bola chegando na DLC 5.0, e quatro novas chuteiras apenas, né, rapaziada? É comum de termos um número bem alto de chuteiras, sendo da Adidas, da Nike, da Umbro, até da Joma, né, rapaziada? Mas, infelizmente, a DLC 5.0 só incluíram novas quatro chuteiras. Apenas isso. Agora que já falamos sobre esses conteúdos, o que mais eu recebo pergunta nesses últimos dias, porque foi de longe o menos conteúdo que nós recebemos nesse ciclo do PES 2021 foi quanto a estádios. E muitas pessoas me perguntam se teremos algum novo estádio através das próximas DLCs. E sim, rapaziada, a DLC 5.0 e possivelmente também a 6, assim como também a 7.0, não incluirão nenhum novo estádio, rapaziada. Infelizmente, é isso que acontecerá. Pelo menos a 5.0 já é certeza, é praticamente certo que não conterá nenhum novo estádio e as próximas também devem seguir o mesmo rumo. O PES 2021 só chegou a apenas dois estádios que nem são tão novos assim, que são o Maracanã e o Estádio Nacional do Chile, que são os estádios que já estavam presentes em versões anteriores. Então sim, não recebemos nenhum novo estádio e deve seguir assim até o final do ciclo do PES 2021, infelizmente. Agora, o que nós podemos falar que pode ter é aquele conteúdo que nós já sabemos que sempre costuma marcar presença, que é tipo atualização de novos uniformes. Podemos receber alguns do Campeonato Brasileiro também, porque tanto a Adidas, tanto a Umbro também futuramente, a própria Nike, estão apresentando novos uniformes para a temporada 2021. Então podemos já ter algum deles chegando já na DLC 5.0. Não seria exagero se isso acontecesse, né, rapaziada? Como eu falei para vocês também no último vídeo, nós devemos ter a promoção e rebaixamento dos times brasileiros, porque isso aconteceu no ano passado, eles não faziam isso até então, esperavam até a próxima versão para fazer essa atualização. Só que, infelizmente, a 5.0 não deverá mexer nesses ajustes e apenas lá na 6.0 devemos ter esse tipo de recurso. Como eu falei para vocês no vídeo passado, em que eu falei sobre a DLC 5.0, esse conteúdo só chegará exclusivamente para a Liga Nacional do Chile. Então, sim, apenas a Liga Chilena terá promoção e rebaixamento da primeira e da segunda divisão. Liga da Argentina, Liga Brasileira e outras ligas presentes no game, apenas na 6.0 esse ajuste deve acontecer de forma oficial. Agora, outras coisas que já sempre costumam marcar presença, como a atualização de overs, também terá, galera, sim. Dependendo da atualização do jogador na vida real, devemos ter, sim, talvez um upgrade ou downgrade no seu over geral. Também aquele patch corretivo que sempre marca presença, corrigindo os bugs do jogo, não só os bugs, mas também os problemas de gameplay, adicionando novos recursos, a jogabilidade do game. Também teremos a atualização de ligas chegando na DLC 5.0. Diria para vocês que essa atualização de liga chegará com mais impacto na 6.0, mas na 5.0 também teremos ela, mesmo que seja de menor expressão, né, galera? E, sim, eu diria para vocês também que o Campeonato Brasileiro Série A e Série B também irá sofrer esses ajustes. Serão também atualizados os seus times que lá acompanham. Então, sim, devemos ter atualizações nos times. É claro que as transferências que aconteceram mais pontuais nessas últimas semanas, como as transferências que o São Paulo fez, que o Atlético Mineiro fez, até que o Grêmio fez, contratando o Rafinha e o Thiago Santos. Diria para vocês que é difícil de termos já na DLC 5.0, mas, sim, querendo ou não, ainda tem transferências que estão pendentes já há um pouco mais de tempo. Então, sim, elas serão devidamente atualizadas, tanto da segunda quanto da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né, rapaziada? É claro, não estou me estendendo exclusivamente ao Campeonato Brasileiro, mas também outras ligas também terão, né, rapaziada? Só que nós estamos dando maior foco para o Campeonato Brasileiro, porque é raro de termos essas atualizações chegando, né, galera? E, além disso também, como eu falei para vocês, é basicamente esse que será o conteúdo da DLC 5.0. Não devemos esperar muitas coisas fora isso que eu falei para vocês. O conteúdo mesmo, que nós só teremos acesso de forma exclusiva e específica, quais faces, quais bolas. Isso só deve acontecer mesmo no dia em que a DLC for disponibilizada, porque a Konami não libera mais esse tipo de conteúdo antes da hora, né, galera? Infelizmente, é isso que acontece. Eles poderiam liberar algumas faces, pelo menos as mais pedidas, para dar aquele marketing, aquele hype, mas eles não fazem mais isso. Então, infelizmente, só teremos acesso quando nós mesmos baixarmos e nós mesmos for vendo todas essas atualizações. Por isso que eu pretendo, no dia da disponibilização da DLC, trazer um vídeo aqui para o canal, uma live em que nós veremos juntos todos os conteúdos que chegaram com a DLC. Então, fica de olho aqui no canal, porque além de ter vídeo contando todo o conteúdo de forma específica, eu também irei fazer uma live para nós vermos no olho mesmo o que chegou de fato nessa DLC, né, rapaziada? Podemos nos surpreender? Podemos, mas podemos não nos surpreender, que é o que eu mais estou esperando, porque a DLC 5.0, pelo que eu já vi nesses conteúdos, não teremos uma grande DLC. Fora face, né, rapaziada? Face teremos bastante, mas como eu falei para vocês, o grande foco realmente será para os jogadores que jogarão a Eurocopy. Então, não esperem faces, muitas faces, pelo menos, do Campeonato Brasileiro. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido esse novo formato aqui do canal, os novos formatos de vídeos, atualizações que eu fiz. E deixem aqui nos comentários dicas para nós sempre estarmos melhorando ainda mais o nosso conteúdo aqui para vocês. Lembrando, clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal para não perder mais nada. Eu fico por aqui, galera. Até a próxima. E falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.